Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan X e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Ócio Curioso. Recentemente a NASA fez uma descoberta que existe um sistema planetário parecido com o nosso, só que ao invés de 6 planetas, ele tem 7 planetas possíveis de habitação. Como eu sou curioso e gosto muito de espaço e esse é um canal de curiosidades, eu acho que seria interessante trazer isso para vocês, algumas características desse sistema que a NASA descobriu, para mantê-los informados do que vem sendo descoberto quando se trata de espaço. Como nós sabemos, o ser humano vai explorando muito o nosso espaço, desde o início da civilização, nós estamos preocupados em descobrir se existe alguma coisa fora do nosso sistema solar, se nós temos companheiros viajando pelo universo, assim como nós. Como dizem, a gente conhece mais o espaço do que os oceanos na Terra, então significa que a gente busca muitas informações a respeito do espaço, e com o avanço da tecnologia isso vai ficando cada vez mais fácil de visualizar e identificar possíveis planetas que possuem vida na Terra. Então a princípio nós viemos explorando o nosso sistema solar, após a gente descobrir algumas coisas, que existe água em Marte, por exemplo, não é mais suficiente, a gente já sabe que um dia talvez existiu vida em Marte ou em Vênus, que são os três planetas possíveis de habitação aqui no sistema solar, mas a gente não é satisfeito com isso, então vai buscar vida fora do nosso sistema solar, fora do alcance das estrelas mais próximas da Terra. E a NASA acabou descobrindo então esse sistema planetário aí, com sete planetas, a estrela principal, ela possui mais ou menos o tamanho de Júpiter, é uma estrela anã, e ao redor dela então existem sete planetas em órbita desse sistema, das quais três planetas apenas também são possíveis de vida. Os planetas mais próximos eles não podem ter vida, o primeiro, o segundo e o terceiro, porque eles estão muito próximos da estrela, e acaba ficando muito quente. E os três planetas posteriores, então o quarto, o quinto e o sexto, seria sim possível ter vida. Todos eles ali variam em tamanho, mas são todos próximos à Terra. Os planetas maiores, eles são cerca de 10% maiores que a Terra, e os planetas menores são cerca de 25% menores que o planeta Terra. Isso indica então que a similaridade entre os planetas é muito grande, o que indica mais um, tem mais um indício ainda, de que é possível sim existir vida nesses planetas. Enquanto a água, os cientistas falaram que é possível existir água nos planetas, de zero, porque a temperatura varia de zero a 100 graus, né, nesses planetas habitáveis, só que não é possível provar ainda se existe água em forma líquida, que seria possível então o desenvolvimento de vida nesses planetas. Os cientistas ainda não afirmaram, até um cientista falou que nós não descobrimos nenhum ET, nenhum extraterrestre, ainda nos planetas, mas eles vão fazer estudos mais aprofundados a respeito desses planetas, para verificar se realmente existe vida nesses planetas. Relativamente, em virtude do tamanho do próprio sistema solar, como do nosso universo, esse sistema planetário está apenas 39 anos-luz do planeta Terra. 39 anos-luz da humanidade de distância, como se pode saber já. Isso relativamente, como disse, levando em consideração todo o espaço, é muito perto. Nós talvez não vejamos a exploração de outros planetas, em virtude da nossa tecnologia, que ainda não é viável, apesar de alguns cientistas já estarem pensando em algumas tecnologias, para que nós possamos viajar na velocidade da luz, mas levamos em consideração que se um dia nós conseguimos viajar na velocidade da luz, que é a velocidade que um objeto consegue chegar mais rápido no universo, segundo Albert Einstein, que são 300 mil km por segundo. É difícil a gente conseguir imaginar uma viagem tão longe assim. Mesmo na velocidade da luz, nós conseguiríamos chegar lá nesses planetas em 39 anos. Mas enfim, quem sabe a gente está enganado e possa existir uma outra tecnologia, mas o interessante é que nós estamos cada vez mais conhecendo o nosso universo e conhecendo os nossos vizinhos. e na busca de habitar outros planetas, talvez de colonizar outros planetas. Assim como eu já ouvi boatos também de que há pessoas que queriam vender terra na Lua, tentar habitar a Lua, ou tentar habitar o próprio Marte, tentar fazer com que Marte crie uma atmosfera, porque a Terra está se esgotando. nada melhor do que preservar o planeta Terra, melhor do que tentar buscar outras galáxias. A gente tem que cuidar aqui do nosso ambiente, de onde a gente vive, e garantir com que nós vivamos mais tempo, ou tempo suficiente para criar essa tecnologia para viver em outro planeta. A estrela então que fica no centro desse sistema, que as outras estrelas orbitam, é como se fosse o tamanho de Júpiter. Para ter uma noção assim de comparação de tamanho, em relação ao nosso Sol, se o nosso Sol fosse uma bola de basquete, a estrela que fica no centro daquela galáxia lá, seria do tamanho de uma bola de golfe. Então a proporção ainda é bem considerável, mas a estrela gera energia suficiente para aquecer os planetas, e talvez gerar vida. O planeta então mais próximo da Terra, desse sistema, desse Sol, ele faz a órbita em um dia, mais ou menos, aproximadamente. E o planeta que fica mais longe, ela faz essa órbita em 39 dias. Mas assim como acontece com a Terra, nós vemos um lado da Lua apenas, porque a gravidade da Terra é tão forte sobre a Lua, que a Lua não consegue ter o movimento de translação. Isso acontece nesses planetas também. Por isso que o primeiro, segundo e terceiro planeta, não pode ser que talvez por um milagre exista a vida, mas os cientistas afirmam que não exista, porque eles viram com apenas uma face ao redor dessa estrela. Isso acaba aquecendo muito o planeta, assim como acontece com o Mercúrio aqui no nosso sistema. Então o planeta fica muito quente, e não seria possível existir vida nesses planetas. Então esse cientista que estava explicando aí essa fantástica descoberta sobre o nosso universo, desses planetas, ele já diz que encontrar um planeta parecido com a Terra não é mais uma questão de se esse planeta existe, mas sim uma questão de quando nós vamos descobrir esse planeta. Assim como Carl Sagan, como Neil deGrasse Tyson, já vinham defendendo essa questão de que realmente existe vida fora do planeta Terra, que é uma coisa bem provável, porque dificilmente nesse universo todo existe um planeta só a Terra com vida, né? Isso seria uma coisa muito difícil de acreditar. Então ele ficou muito otimista em relação a encontrar a vida fora do nosso sistema, justamente desde o ponto de quando que a gente vai conseguir encontrar esse planeta. Não é mais questão de se existe um planeta, mas sim de quando que nós vamos encontrar um. O nome dessa estrela, então, é Terra Piste 1, o O, né, em inglês, mas, então, como eu disse, ela é composta por esses sete planetas que ficam muito próximos. Se a gente tem uma noção aí de um planeta levar um dia para fazer a órbita em torno da estrela e outro planeta, o último planeta dessa escala, fazer em 20 dias, a proximidade entre os planetas é muito grande. Os cientistas também afirmaram que observaram outros objetos, né, girando em torno desses planetas, que seriam possíveis luas. O que é muito difícil, ele falou que eles teriam que fazer estudos mais avançados para verificar se isso realmente são luas. O que ele comentou também é a questão dos planetas, né, serem muito próximos. Assim como a lua influencia no nosso oceano, né, com a maré, com ondas e tal, os cientistas afirmaram que a proximidade entre esses planetas pode gerar uma influência muito grande sobre os oceanos também. Esses três planetas que eu falei, o quarto, quinto e o sexto, que podem existir oceanos, segundo os cientistas, é bem provável também que eles sofram vários, os seus oceanos sofram muita influência dos outros planetas que ficam muito próximos. Mas enfim, é uma questão muito louca aí de entender. É muito legal saber disso, que os cientistas estão buscando vida fora do planeta Terra. Obviamente, vai ser difícil, né, a gente chegar, conhecer ou visitar um desses planetas. Tomara que a gente consiga, sinceramente, mas isso vai ser muito difícil. Mas enfim, os cientistas estão estudando, né, a questão de habitação nesses planetas e tal. Outra questão interessante, né, a questão de viagem entre os planetas, os cientistas afirmaram que seria possível viajar em questão de dias, horas, talvez, de um planeta para o outro, dependendo da tecnologia que existir. Diferente do que nós passamos hoje, né, de viajar, o nosso sonho aí, viajar para Marte, né, o ser humano viajar para Marte pela primeira vez, isso acaba sendo um pouco difícil devido à distância, né, entre um planeta e outro. Isso não seria mais um problema caso esses planetas fossem habitáveis, né, seria muito fácil viajar entre um planeta e outro. Obviamente, entre os três planetas possíveis de habitação, mas seria uma questão muito interessante aí para se estudar no futuro. Então, os cientistas que foram responsáveis por essa descoberta em 2016, já haviam feito uma descoberta de três exoplanetas e eles acabaram associando, então, a captura de imagens, né, através do telescópio da NASA, do telescópio Spitzer, e através desse telescópio, então, eles acabaram recolhendo 500 horas de material a respeito dessa nova formação de planetas e acabaram verificando que existia uma estrela anã e que na frente dessa estrela anã frequentemente passavam alguns objetos, o que seria a indicação de que orbitam algumas coisas ao redor dessa estrela. A partir daí, então, eles começaram a ver com outros olhos essa estrela e começaram a observar de uma forma melhor ainda. E com isso, eles acabaram percebendo que seus objetos, né, frequentemente passavam e que se tratavam de planetas que estão orbitando a estrela. Então, através disso, eles conseguiram comprovar, né, a existência desses sete planetas. Como eu disse, é muita informação que eles conseguiram obter através disso, que é uma questão muito interessante para nós, como seres humanos, conseguir descobrir coisas a respeito do nosso universo. Então, por hoje só, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje a respeito dos exoplanetas que a gente descobriu recentemente. É uma notícia fantástica que a NASA descobriu e acabou rondando o mundo inteiro a respeito dessa descoberta. Espero que vocês tenham gostado. Assim que tiver novas notícias a respeito de ciência, de física, espaço, vou estar trazendo aqui no meu canal, que é uma questão muito interessante e muito curiosa, né, para quem é curioso aí, assim como eu. Então, não se esqueçam de descer um pouquinho aqui e se inscrever no meu canal, deixem também aquele joinha e não se esqueçam também de deixar sugestões aí de temas que vocês gostariam de ver aqui no canal, que assim que possível estarei postando novos vídeos. Então, por hoje só, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.